É com muita satisfação e alegria que eu dirijo a palavra a presidenta da ProSegur, a senhora Helena Rigoredo e também o fio da ProSegur Mundial, Christian Gutt, ao presidente da ProSegur no Brasil, o senhor Alessandro Abraão, ao presidente da ProSegur em Minas Gerais, o senhor Alexandre Magessi, para dizer para todos vocês que a gente pode estar entrando numa crise sem precedente aqui em Minas Gerais, devido aí à implantação da PPR na ProSegur no Brasil. Pessoal, essa PPR foi articulada, e os senhores têm conhecimento disso, para não pagar os trabalhadores, e a revolta é muito grande. O silêncio dos trabalhadores da ProSegur diz muito, e o pessoal não está satisfeito. A gente está aproveitando a oportunidade para estar falando com as majoridades, com as representantes maiores, dessa multinacional ProSegur, que está em mais de 21 países, em quatro continentes, continentes, e conta com mais de 160 mil funcionários no mundo. Aqui no Brasil, a ProSegur tem de 118 filiates, 1.700 carros fortes, quase 50% de toda a frota, que é 4.800 de 80 empresas transportadoras de valores no país. A responsabilidade da ProSegur é muito grande. E aqui no nosso país, a gente tem visto coisas que não é uma realidade para uma empresa tão grande como a ProSegur, que é uma das primeiras do mundo na área de segurança privada. A ProSegur foi a única empresa no Brasil que se apoderou de medidas provisórias para pegar dinheiro do governo federal, do senhor Bolsonaro. Eu acho que é o momento, é oportuno para uma investigação. Colocaram funcionários com jornadas reduzidas, fraudulentas, que eles não tiveram jornadas reduzidas. Muitos trabalhadores não receberam suas verbas corretas, inclusive os aposentados. E as horas extras, aqui de Minas Gerais, foram surrapeadas pela direção da empresa. O que eu estou falando é muito grave. É grande o índice de adoecimento na ProSegur, de demissão por justa causa, é injusta. E essa PPR é um absurdo. Tem muita gente ganhando com essa PPR aí. E eu estou chamando a atenção de todos. Da senhora Helena Rigonedo, do seu Christian Kut, do presidente na ProSegur que não fala para quem veio. Não é possível que nós vamos continuar dessa forma. Até porque, a hora que a empresa estiver parada, quem é que vai resolver os problemas? É sabido de todos que temos rotas aqui em Minas Gerais, que sai 5, 6 horas da manhã e chega 10 horas da noite. 600, 700, 800 quilômetros por dia. Trabalhadores trabalhando de forma sobrenatural. E não dá mais para a gente tolerar uma PPR da forma que a ProSegur imposta em cima dos funcionários. Com várias obrigações para retirar ainda mais o direito dos trabalhadores. Isso tem causado na flota um desânimo, porque se obriga cursos. A ProSegur está contando paradas de carro forte, contagem de dinheiro, dividiram todo mundo, tesouraria do carro forte, do vigilante de base, do pessoal da central de operações. Tudo isso com o único intuito de não pagar o trabalhador. A gente tem falado. E não é possível que vocês vão. Emporra aos trabalhadores essa PPR, institulada aqui em Minas Gerais, como pão com ovo. É preciso respeito, não ao sangue amarelo, ao sangue vermelho do povo brasileiro. E é necessário, medida, graças que sejam tomadas pela direção maior da ProSegur. Porque o que está acontecendo com a ProSegur é um absurdo. Uma empresa multinacional, que está valendo mais de 4 bilhões no mercado, com um faturamento milionário no Brasil e dando calote em trabalhador. Não dá renda só. Então, esse recado vai aí para a direção da ProSegur. Esperamos que tome providências. Vocês contratarem também um diretor de frota, já tem aproximadamente dois anos e até hoje esse senhor não apareceu. Os carros da ProSegur são sucateados, péssima manutenção, gastando muito dinheiro, e alguém deve estar recebendo alguma polada nessas questões aí, que cabe também na investigação da ProSegur. Doutora Helena Rigoletto, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para a senhora. E que a senhora vai reunir com seus representados, com os responsáveis pela ProSegur, e é necessário uma auditoria aqui no Brasil. Porque aqui, a situação está caótica. Muito obrigado. Obrigado pela atenção a todos. Esperamos que a ProSegur tome de fato posição em relação às denúncias graves que o nosso sindicato de Minas Gerais está encaminhando. Um grande abraço.